Música Superior Tribunal de Justiça decide que compensação de benefícios previdenciários não acumuláveis deve ser feita mês a mês. Em julgamento realizado sobre o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão do STJ fixou a seguinte tese, cadastrada como tema 1207. A compensação de prestações previdenciárias recebidas na via administrativa quando da elaboração de cálculos em cumprimento de sentença concessiva de outro benefício, com elas não acumulável, deve ser feita mês a mês, no limite para cada competência do valor correspondente ao título judicial, não devendo ser apurado o valor mensal ou final negativo ao beneficiário, de modo a evitar a execução invertida ou a restituição indevida. O relator ministro Gurgel de Faria explicou que a discussão era saber se, nos meses em que o recebimento na via administrativa for maior que o estabelecido judicialmente, a dedução deverá abranger todo o valor recebido pelo beneficiário naquele mês ou se será respeitado como teto o valor da parcela resultante da decisão da Justiça. A questão foi objeto de incidente de resolução de demandas repetitivas julgado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que definiu que a compensação deve ser feita por competência, ou seja, mês a mês, e no limite da renda mensal resultante da aplicação do julgado em cumprimento de sentença. No STJ, o Instituto Nacional do Seguro Social requeriu abatimento de tudo o que foi recebido administrativamente, defendendo que o cálculo é global e não com isolamento de competência. Para o ministro, no entanto, deve prevalecer o entendimento fixado pelo TRF-4. O relator destacou que o artigo 124 da Lei 8.213, de 1991, veda o recebimento conjunto de benefícios substitutivos de renda, além de mais de um auxílio-acidente.